Como foi receber o prêmio Utuz direto da mão do Public Enemy? Aí foi carteirada, hein? Ele foi, ele deu carteirada, ele deu carteirada. Eu já falei do Bloom hoje, ele falando agora vou dar uma impressionada na galera. Meu, o Bloom, já falei dele, parceiraço. A gente tá num projeto agora aí, eu e ele, eu e ele e o Pateta. Só um pouco disso novo aí que, meu Deus, o moleque é um monstro. O Pateta é monstro. Meu Deus, e aí o que que acontece? Em 2003, é meio que o efeito que a gringos e o podcast tem hoje pra mim. Existem uns marcos, tá ligado? Então tipo assim, ó, quando eu voltei pra São Paulo, falei, vamos lá, vamos começar a correr de novo. Arregaçar as mangas, vim, troquei ideia contigo e vamos... Sim, se colou aqui, eu lembro. O que que eu fiz? Falei, eu preciso respirar o bagulho de novo. Primeiro corre, 105. Ô Fábio Rogério, independente se alcança, se não alcança, se faz sentido, se não faz sentido hoje em dia. Inclusive, tá tocando lá, né? Aí. Falei, vamos correr. Aí, pum, busca na 105. Falei, agora eu faço parte de novo. Sabe assim, aquela coisa assim? Tá tocando é a Preta Rara. A Preta Rara e a Moiô. As duas já, né? As duas. Boa. E, pra mim, tá aqui hoje, também tem o mesmo peso, tá ligado? Por quê? Tá louco. Porque... Porque pra mim, é o que legitima, que é o que faz assim, ó. Você faz parte. Sim. Você faz parte dessa parada. Você sempre fez, né? Sim. Tá ligado? Tipo assim. Então, pra mim, falei, pô, bora, bora. Tô recuperando ainda do bagulho. Falei, não. Fiquei dois dias em silêncio aqui, ó. Só na pastilha aqui, ó. Falei, não, vamos lá. Tem que gastar essa energia ali, porque vai saber quando vem de novo, assim. E aí, eu falei, da hora. Quando eu tô em 2003, lá no Rio, premiação do TUS, com RZO, todo o trâmite do que era o TUS, na época já, pô, era a minha segunda vez no TUS, que eu tinha aí na primeira, com Eric 12. Ele concorreu a melhor produtor com o meu disco. O Guiêter assim. Então, eu fui, ouvi minha música tocando nas caixas. Aí, o backstage, né? Você sabe aquele backstage, daqui a pouco, faça uma Camila Pitanga do seu lado, você fala, ai, caramba! Luiz Velocínio. Como assim? Tá ligado? Eu tenho umas fotos de câmera, aquelas de filme ainda, cara. E aí, você tá no palco, com aquele monte de doido, aquela cabeçada, aqueles discursos dos dois ali, e nós íamos de bonde, nós era bonde, tá ligado? Nós tá de bonde no rolê. Eu com a maquininha no bolso, tal, tal, tal. E aí, você viu, tinha que de, o Flevo, Flevo ali naquele, ah, não teve, entendeu? Ali, eu falei, agora, agora nós zeramos, agora nós zeramos. Agora eu faço. Você faz o quê? Rap. Rap na semana, rap, irmão. Rap. Entendeu? É, você pegou na mão dele, você se conectou ao todo. Já era, né? Saca? É que nem comprar, comprar, comprar os importados da Truque naquela época. Sim. Agora, agora... Caramba. Agora eu peguei a nave. Entendeu? É isso, é o mesmo sentimento. Então, pra mim, foi isso. De ter esse momento com os caras e falar, agora eu faço parte de verdade desse bagulho. E teve um bagulho da hora nesse dia, que eu fiz, mas só visualizei recente. Porque eu fiz ao vivo. Eu tô ali, corre daqui, os caras discursam dali. E eu aqui, pô, quero bater foto com os caras. E aí, com a máquina no bolso, uma maquinazinha, sei lá que máquina aquela. Kodak. Olha, dá essa pegada. E daqui a pouco, que abriu um facinho, pô, falado de inglês. Lé, tal, aí, tal. Aí, fez a muvulquinha, bateu uma foto. Aí, eu, mamã, tem muita gente, eu queria só eu. Aí, eu fiz a outra foto. Beleza, vida segue. Revelei a foto. Anos depois, digitalizei. Tá no computadorzinho lá, salvo nos backup. E, pluf, internet. Daqui a pouco, do nada, um vídeo. 2003. Mano, tem a cena toda. Que louco. Do discurso. Assiste esse vídeo de 2003, RZ, eu recebendo o prêmio do tudo. É mesmo. É mesmo, tem, pode crer. Mas apareceu recente. Tem ano que apareceu isso agora. Aí, os caras fazendo discurso, pá. E nós, o vestido de Daisy Washington, no dia de treinamento, sobretudo, assim, de... O jaquetel preto, de toquinha. E eu, pá, todo dia tá em cima do palco. Você vê nitidamente, às horas que o flash tá... Eu tenho as fotos do rolê. Tem uma foto histórica que tem, acho que tá no documentário, os bagulhos de sabotagem. Que é foto minha. Que digitalizei jogando na internet em algum momento. Meu Deus. Isso virou. E são fotos que eu bati. Porque a mãe gostava de ir nos eventos de rap, né? E aí ela sempre queria foto, queria fazer foto, revelava, não sei o quê. Fazer o registro, né? E nisso daí, chegou uma hora que os caras começaram a pedir. Falou, pede pra tua mãe lá. Ou pede pra tua mãe lá. O Johnny, o Woody, o Johnny, o Johnny chegou a pedir umas fotos. O Marrom, bom, aquele evento lá, manda umas fotos pra nós lá. O Johnny Vici. Sim, sim. Nunca mais soube dele. Então tem várias historinhas, assim, nesse rolê, mas, pô, o Tuz foi... Da hora, da hora.